Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, deixa uma palavra do Senhor aqui para a nossa meditação aqui que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre, aleluia, né meus queridos? Não sei o que você está precisando aí, meu querido, nessa manhã, minha querida, mas espera no Senhor, meus irmãos, busca do Senhor, se você não fazer um esforço de nada para o Senhor, não fazer uma oração, como é que você vai ser abençoado? Se você quer ser abençoado, bate na porta da oração, entra para o teu quarto, vai orar, vai buscar o Senhor, a Bíblia fala, meus amados, que buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, então busca o Senhor, meus irmãos, a Bíblia fala lá em Jó lá, né? Tu orás e ele ouvirás e pagará aos teus votos, determinando tu algum negócio, se tiver firme naquilo que você pediu, a luz brilhará em teu caminho, o que dizer firme, meus amados? Você tem que estar firme na fé, firme na oração ali com o Senhor, pedir de todo o coração, não é ficar pedindo ali de qualquer jeito não, que às vezes muitos pedem, mas pedem. Ah, será que o Senhor vai me dar isso aí? Não tem negócio de será não, meus amados, Deus dá, se você pedir de todo o coração bater ali, o Senhor dá aquilo que você está precisando. Nessa manhã eu te digo aqui, esforça na oração, levanta-te, tem de bom ânimo, não pasma, porque o Senhor é contigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor só está esperando você clamar, clama o Senhor, que o Senhor vai anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É que eu te digo, meus amados, não cesse de orar, você que não está orando, comece a orar que o Senhor vai conceder aquilo que você está precisando. Se você não orar, vai ficar na espera, meus amados, mas se você orar e buscar do Senhor, o Senhor vai ouvir do céu e vai derramar as portas do céu e vai derramar a bênção sem medida sobre a sua vida, sobre a tua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra no teu coração, meu querido, esforça-te na presença do Senhor, busca do Senhor. Jesus quer te abençoar, mas basta você buscar, você tem que levantar, ficar sem medo e orar, ficar firme na presença do Senhor Jesus. Amém? Fique firme com o Senhor Jesus, que Ele está voltando. Fique firme com o Senhor Jesus. Amém? Fique firme com o Senhor Jesus. Amém? Fique firme com o Senhor Jesus. Amém? Fiqueira com a